Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola da Polícia Militar Tiradentes. Nós estamos trabalhando hoje com a disciplina História. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e vamos trabalhar no dia de hoje o módulo 1, Composição Étnica da Sociedade Brasileira. Esse é um conteúdo da Aprendizagem Conectada que foi fornecido pela SEDUC. E para complemento desta aula, a gente vai trabalhar na parte 2, O Povo Brasileiro, que é um conceito, acho que é um conceito-chave que foi desenvolvido pelo grande antropólogo Darcy Ribeiro. Bom, sejam todos bem-vindos, façam bom proveito. Bom, então tá, aqui falando sobre a composição étnica da sociedade brasileira, nós temos alguns dados aqui que foram fornecidos pelo material da SEDUC. Bom, e uma coisa que todos nós sabemos, o Brasil é uma profusão de raças e etnias. Bom, isso tem muito a ver com o processo de colonização. Quando os portugueses aqui chegaram, em 1500, já iniciou esse processo de miscigenação, uma coisa que Portugal já estava acostumada há séculos. Portugal, ela tem uma característica muito forte de uma capacidade natural de miscigenação. Quando eles chegaram aqui em 1500, principalmente no início, com o ciclo da exploração do pau-Brasil, e depois durante todo o período colonial, houve uma profunda miscigenação. Bom, primeiro, a gente tem que compreender que a colonização portuguesa e a espanhola foi bem diferente da colonização do norte da América, dos Estados Unidos, né? Bom, vocês, acho que vocês vão se lembrar lá do ano passado, que a gente está falando dos dois tipos de colonização aqui da América. Uma que era de povoamento, que é da América do Norte. Então, essa de povoamento vinha a família inteira, trazia até os agregados, o avô, avó, tio, sobrinho, papagaio, cachorro. Quer dizer, eles vieram de mudança aqui para o norte da América. É uma colonização bem diferente, que eles não faziam a menor questão de se misturar com os nativos. Aliás, isso foi muito ao contrário, né? Eles, basicamente, dizimaram quase todas as etnias indígenas do norte da América. Aqui na América espanhola e, principalmente na portuguesa, o modelo de colonização foi de exploração. Isso é fundamental, por quê? No modelo de colônia de exploração só vinham os homens, né? Então, a ideia é que eles vinham aqui, passar pouco tempo aqui, a riqueza estava abundante, né? Estava a flor da terra, então eles ficariam muito ricos rapidamente e voltariam para suas vidas lá na Europa. Bom, a gente sabe que isso não ocorreu. Inclusive, a passagem de vinda, aqui no caso português, de Portugal para cá, era baratinho. Custava um custo quase zero, porque havia aí o interesse dos colonizadores de povoar essa terra, de ocupar e concretizar a conquista desta terra. Bom, e aí a passagem de volta custava uma verdadeira fortuna. Olha, raríssimos foram os aventureiros que vieram para cá que conseguiram voltar para a Europa. Então, aí eles se confrontaram com uma realidade da qual eles não tinham como escapar. Eles entenderam que eles iam ter que viver para o resto da vida nessas terras aqui, nas terras brasileiras. Então, meu amigo, é vida, minha amiga, né? É vida que segue. Aí eles começaram a se misturar com os nativos, a casar com as mulheres indígenas. E esse foi o resultado. O Darcy Ribeiro, a gente vai ver na segunda parte, ele tem uma visão bem peculiar dessa miscigenação, tá? Então, sem dúvida alguma, o Brasil é uma profusão de raças e etnias, tá? Bom, mas aí qual é a diferença entre raça e etnia? É bem simples, gente. Olha, etnia, os critérios são socioculturais. Não depende de cor da pele, não depende da sua formação óssea. Então, é basicamente você dividir a mesma cultura, os mesmos objetivos, os mesmos interesses. Então, essa é a característica de etnia, tá, gente? Já a raça, ela é definida por critérios físicos ou biológicos, tá? Que diferenciam os indivíduos. Compreendido essa parte? Isso é bem importante a gente saber diferenciar a etnia de raça. Olha, só pra gente definir bem aqui, etnia, então, significa característica de um grupo pelos aspectos socioculturais. Não tem nada a ver com a biologia, tá? Com a cor da sua pele, etc e tal. E já a raça é definida por critérios da cor da pele, né? Então, são definidas por critérios físicos e biológicos, tá? Aí nós temos aqui dados estatísticos. Isso foi do último censo, último grande censo do IBGE. Até, se me engano, foi em 2010, né? Eu acho que esse foi o último grande levantamento. Foram identificados aqui no Brasil 305 etnias. Gente, só pra vocês terem uma ideia de como foi a devastação dos povos indígenas, a diferença entre Brasil e Estados Unidos, eu acho que nos Estados Unidos, se você tiver lá... Bom, eu não tenho esse dado. Eu tô dando um chute, mas eu sei que é muito pouco, tá, gente? Eu tenho a impressão que se você tiver lá umas 15 etnias, foi muito, tá, gente? Lá, literalmente, os povos nativos foram destruídos, né? Foram exterminados, tá, gente? Bom, aqui no Brasil nós temos 305 etnias que professam aí mais ou menos uns 270 idiomas diferentes, tá? Bom, essa ideia aqui desmonta um pouco... Um pouco, que parte é realidade, parte não é, daquela falácia, né, da historiografia marxista dominante de que os povos indígenas no Brasil foram exterminados. Isso é, em parte, é verdade, em parte, não, tá, gente? Houve um levantamento, acho que... Mas isso foi no início da colônia. Os portugueses fizeram um levantamento aqui da população indígena no início da colônia, tá? Eram mais ou menos 3 milhões de indivíduos. Nesse último censo do IBGE aí, nós temos aqui no ano de 2020, quer dizer, 2010 foi o último censo, quase um milhão de indivíduos. Só que tem uma característica interessante. Eles estão crescendo de uma forma absurdamente incrível. Eles estão crescendo numa proporção, eu acho que deve ser aí 150% maior do que o restante das etnias brasileiras. Quer dizer, do que os imigrantes italianos, do que os portugueses, descendentes dos portugueses aqui no Brasil. Então, numa perspectiva, se você fizer aí uma estatística prospectiva, provavelmente daqui umas 4 ou 5 gerações vai ter mais indígenas no Brasil do que no período do descobrimento, tá? Bom, é claro que diversas foram exterminadas, sim. Foram aquelas que entraram em guerra com os europeus aqui, com os portugueses. Mas também outras centenas delas fizeram foi o contrário. Eles perceberam que era uma vantagem, né? Fazer, formar aliança com o invasor. Então, é interessante isso, né? Mas isso não é discutido em sala de aula. E isso me incomoda um pouco, porque a gente fica naquela ideia bem pequenininha, né? De que, ah, do europeu devorador de criancinhas, etc. E tal, né? Do conquistador, exterminador e tal. Então, a história não é isso, tá, gente? A história... Você tem sempre que observar os dois lados, as duas faces da moeda. Senão, você perde o bonde da histórica. Você fica alienado e fica sujeito à ideologização. Isso é muito preocupante, não é? Tá, então... Bom, aí nós temos, olha só, da população indígena, 305 etnias, tá? Bom, e aí, nos dias de hoje, mais a forestas e etnias indígenas, nós temos os povos europeus, basicamente de toda a Europa, né? Temos os africanos, que são predominantes no Brasil. A gente vai ver nesse dado aqui do IBGE, que eles representam... Eu tinha visto uma análise uma vez, que eles tinham um pouquinho mais de 50% de afro-brasileiros. Mas se você analisar os dados, né? Entre pretos e pardos, é bem maior do que isso. Então, o Brasil é composto predominantemente por afro-brasileiros, tá? Então, você tem aqui, olha, os africanos e asiáticos, ok? Tá, mas aí você tem... Nós temos uma matriz étnica, como que eu posso chamar? Residual, que é essa atual, tá? Mas você tem uma predominante. Qual que foi essa predominante? Foi a que foi gestada ao longo dos 300 anos, né? Mais ou menos, do Brasil colônia, tá? Do período colonial. E que matriz foi essa? Africana, indígena e europeia. Basicamente, de portugueses, tá? Mas tivemos aqui também, porque franceses ficaram aqui na colônia, né? Holandeses também. Nem todos eles foram expulsos. Também italianos e espanhóis, tá? Essa é a matriz étnica predominante. Bom, e essa que eu acabei de chamar de residual, eu acho que você pode pôr o resto do mundo. Que tem gente do mundo inteiro. Quem conhece bem São Paulo vai concordar com essa ideia. Você tem gente ali do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Legal aí, gente? Estão acompanhando? As principais etnias africanas no Brasil, nós temos diversas, mas as principais delas foi a banto, tá? E a sudanesa. A banto é basicamente predominante, tá? Olha que imagem interessante aqui. Eu encontrei uma cerimônia, né? Toda pomposa, de um rei bailundo. Ele é da etnia banto, tá? Isso é foto atual, né? Acho que é do ano passado. Tá, olha só o que eu estava dizendo aqui sobre o último censo do IBGE de 2010. Só pra gente fazer uma comparação. Então, nós temos aí a população branca em torno de 90 milhões de indivíduos, né? A população preta aí em torno de 14 milhões de indivíduos. E a parda, você tem aí 82 milhões de indivíduos. Bom, 82 mais 14 dá 96. Então, são 6 milhões de indivíduos a mais do que a população branca. Então, esse número, ele revela que os afro-brasileiros são predominantes aqui na formação étnica brasileira, tá, gente? Só pra ilustrar aqui o que eu estava falando antes, tá, gente? A primeira parte do... Foi bem simples, né? Nós passamos bem rápido por ela. E aí, nós temos aqui o complemento que eu coloquei por conta própria aqui pra gente estudar essa formação étnica do povo brasileiro, tá? E aí, nós temos uma obra fundamental de um antropólogo que é referência mundial e principalmente aqui pro Brasil, que foi o Darcy Ribeiro, né? Gente, o Darcy Ribeiro, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ele que criou a... Bom, a biografia dele é extensa, é muito extensa. Mas umas coisas que eu posso destacar dele é que ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, foi o fundador da Universidade de Brasília, da UNB. Ele que construiu o sambódromo, né? Quando ele foi vice-governador do Rio de Janeiro na gestão do Leonel Brizola. Depois ele foi senador na gestão do Fernando Henrique, senador da República, né? Na gestão do Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, ele é um antropólogo que trabalhou muito com a questão indígena e a grande... Acho que a grande angústia, né? A grande procura que ele tinha era com a formação e o sentido do Brasil. É muito legal a visão que o Darcy Ribeiro tem a respeito da grandiosidade do Brasil. Quer dizer, aquilo que a gente tem falado muito, né? O que o Brasil é e o que nós não somos, né? O Brasil é uma potência. O nosso povo é uma potência. Mas eu não sei por quê, né? Acho que é por uma herança colonial ainda, né? Aquela coisa de uma pequena elite dominar todo mundo, né? Fazer todo mundo de massa, de manobra. Aí nós não conseguimos prosperar e ser os grandes concorrentes entre as maiores nações do mundo. O Darcy Ribeiro, ele morreu, de fato, acreditando que o Brasil, o povo brasileiro e o Brasil, eles poderiam ser a maior nação do mundo. Bom, isso, qualquer um que raciocinar um pouquinho vai concordar com ele. O Brasil é grandioso, né? Temos as maiores reservas de minérios do mundo, maiores campos cultiváveis, maior manancial de água potável do mundo. Quer dizer, olha, só por essas duas coisas, porque quando a gente olha para o futuro, nem vai ser a tecnologia, nada disso vai importar como o critério de uma grande nação. O critério de uma grande nação vai ser se ela é capaz de produzir alimento e se ela tem recursos, se ela possui água. E nós temos tudo isso. E eu não sei por que cargas d'água, que a gente não consegue deslanchar nesse sentido. Essa era a grande, grande questão que o Darcy Ribeiro perseguia, tá? Então, essa obra dele é fundamental. Ela se transformou num documentário. Gente, o documentário, nesse caso específico, o documentário foi tão fiel ao livro, eu tenho esse livro aqui na biblioteca, foi tão fiel ao livro, que você pode assistir ao documentário, você vai estar lendo o livro, tá? Inclusive, no documentário, tem várias falas do próprio Darcy Ribeiro. Então, ele fala sobre o povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, tá, gente? E a gente vai ver isso aqui em detalhes, tá, gente? Na obra do Darcy Ribeiro, ele quis responder a pergunta, lembra, né? Que eu estou falando que ele tem uma angústia, né? Por que o Brasil não deu certo? Ele quis responder a pergunta seguinte, ó, por que o Brasil não deu certo, não é? Bom, atrás dessa pergunta, gente, toda grande obra nasce de uma grande pergunta. Então, você tem uma grande pergunta, uma pergunta que impacta todo mundo, então, você pode produzir uma grande obra, não é? Então, ele foi buscando responder a essa pergunta que ele se debruçou sobre a formação do povo brasileiro. Ele começou a estudar a formação do povo brasileiro para tentar entender por que o Brasil não deu certo, né? Bom, nesse estudo, ele defendeu a miscigenação como um fator preponderante da diversidade que caracteriza o Brasil. Bom, aí, cara, ele choveu no molhado. Todo mundo sabe que o Brasil é miscigenado por natureza e por origem, né? Bom, então, ele fala sobre a miscigenação, não é? Que essa fusão biológica e cultural teria se iniciado logo que os primeiros portugueses desembarcaram na América. Bom, isso é o que eu falei lá no iniciozinho da nossa aula, né? Essa gestação para o Dersen Ribeiro aqui, ela se prolongou por todo o período colonial. mas por que que ele fala assim que ele só foi no período colonial? Por que que ele não cita o período imperial, tá? Bom, é simples, gente, é porque no período imperial foi na, eu acho que logo no início, né? Esse é 1822, mas aí uns 40 anos, 50 anos depois, começaram a chegar os imigrantes europeus, né? E mudou um pouco essa formação, essa miscigenação no Brasil. Mas aí nós temos a matriz primordial era aquela lá, basicamente de portugueses, africanos e indígenas, né? Então, por isso que ele fala de gestação étnica do povo brasileiro, ele só, ele só se refere ao período colonial, tá, gente? Colonial. tá, então, essa ideia, né, da miscigenação é que ele acha que foi o problema. Mas, gente, a ideia é o seguinte, o Darcy Ribeiro não acha que é problema, aliás, ele acha que é exatamente o contrário de que a miscigenação é que pode nos transformar na potência, tá? Então, olha como o pensamento dele é bacana, porque você tem aí um movimento esquisito, né, de acordo com o meu pensamento, que tá tentando jogar uma classe social contra a outra, uma etnia contra a outra, né, uma preferência religiosa contra a outra, isso só enfraquece, tá, gente? Nós estamos sendo usados como massa de manobra de uma agenda globalista. Bom, vocês conhecem bem o meu pensamento sobre isso, né, nós estamos juntos já desde o ano passado, então, mas o Darcy Ribeiro, ele pensa o contrário, e olha que o Darcy Ribeiro é comunista de carteirinha, tá, gente? É um comunista clássico, mas ele tem essa visão, olha que interessante, né? Ele não vê a miscigenação como problema, mas exatamente como potência, né, a gente vai ver isso até lá, mas no final desta aula, tá? Bom, então, uma coisa aqui só técnica, né, no pensamento do Darcy Ribeiro, que é a definição do povo, a identidade do povo, ela é formada pelo próprio povo, então, o que define uma nação não é bem o território, tá? É claro que o território é parte importante desta formação, mas o que define uma sociedade é o povo que habita essa sociedade, tá? É a identidade que esse povo constrói. Bom, e isso é triste, porque quando a gente fala de identidade, nós tínhamos uma identidade muito forte, muito valorizada e respeitada no cenário internacional, no período imperial, tá? Então, o Brasil era uma potência no período imperial, inclusive, quando chegou no final do período imperial, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil era a quarta economia do mundo. Dá de imaginar uma coisa dessa? E nós só tinha um problema que travava a gente, e olha que a Inglaterra sabia disso, e ela tentou, né, nos alertar sobre o problema da escravidão, que a escravidão não combina com o capitalismo, é porque para o sistema capitalista você tem que ter trabalhadores assalariados, o que movimenta as engrenagens do capitalismo é o salário do trabalhador. Ora, se você tem toda uma cadeia produtiva, né, baseada na mão de obra escrava, você tem aí um modelo capitalista, nem pode ser chamado de capitalista, não é, você tem um sistema econômico totalmente anestesiado, né, totalmente deficitário. A Inglaterra, ela já tinha descoberto isso, é engraçado a ironia da história aí, é que a Inglaterra era a maior escravocrata que o mundo conheceu, ela que se beneficiou muito com o comércio do escravo, né, só que ela também foi lá na Inglaterra que surgiram as duas revoluções industriais iniciais, depois nós temos a terceira, quarta, parece que nós já estamos na quinta e na terceira aí já entra a Alemanha, já entra com muita força, ela entra tardiamente nisso, tá, mas foi na Inglaterra que que eclodiu a revolução industrial, tá, então, estava nascendo aí, né, uma nova forma de capitalismo e os ingleses perceberam, caramba, escravidão não combina com nada disso, se a gente não acabar com a escravidão, o próprio modelo, a própria essência da revolução industrial e do capitalismo iriam falir e elas, de grande escravocrata, eles se tornaram os maiores abolicionistas e começaram a pressionar todo mundo, porque, claro, ela, qualquer nação depende do mercado consumidor de outras nações, então, se imagina, você tem, se a gente pensar no mercado consumidor do Brasil no tempo da escravidão, devia ser ridículo, né, claro, você tinha uma elite que comprava, mas você tinha aí milhões de escravos que não compravam nada, não é? Então, desde 1831 que ela se lançou na campanha abolicionista, então o Brasil era uma grande nação, o único problema dele era a escravidão, tinha que acabar, olha, acabando a escravidão, seguramente hoje a gente estaria aqui gozando o privilégio de viver numa das maiores nações do mundo, mas isso não ocorreu por conta de uma elite agrária, principalmente a elite cafeicultura de São Paulo, e olha, uma coisa que eu vou falar, eu acho que não é novidade para vocês, essa mesma elite ainda manda no Brasil até hoje, tá, gente? É quase como uma dinastia, por isso que a gente é atrasado, tá? Porque o que faz o capitalismo fortalecer não são, nunca foi, as grandes empresas, tá? Nunca foi, o que faz o capitalismo crescer é a pequena e média empresa, a iniciativa privada, o empreendedor, ele é que gera emprego no Brasil. As grandes empresas aí, tem empresa com 20 mil funcionários e tal, mas elas são poucas, né, comparada com o resto do Brasil, tá? Então, o Brasil tinha tudo para dar certo, só tinha que acabar com a escravidão. E quando, né, o imperador, o império, eles resolvem acabar com a escravidão, foi justamente o motivo que eles queriam para acabar com o regime monárquico no Brasil. E aí, com o golpe, né, a gente viu que é um golpe de Estado, com a ajuda do exército, né, e da elite, né, dessa elite agrária aqui no Brasil, que eles aplicaram o golpe e nós vivemos desde então sob um regime político baseado na república, que é o grande atraso nosso, né, então, desde que a república foi proclamada, que a gente está patinando aqui na contramão da história, tá? Então, olha, só voltando aqui ao slide, nós tínhamos uma identidade muito forte, tá? Muito forte, éramos respeitados lá fora. Quando foi proclamada a república, eles precisavam, para que a república desse certo, destruir qualquer marca, qualquer memória que era relacionada à monarquia. Então, monarquia passou a ser sinônimo de palavrão, de uma coisa não desejada. Então, o que eles fizeram? Destruíram uma identidade que estava sendo criada. Imagina só se o Brasil tivesse libertado os escravos, né, os africanos, e tivesse potencializado aquela identidade que nós tínhamos, né, que era respeitada lá fora. Mas, com a república, com esse esforço que eles fizeram para apagar tudo isso que era ligado à monarquia, nós, brasileiros, perdemos a nossa identidade, perdemos as nossas raízes, não temos noção das nossas tradições, da grandiosidade do nosso passado. E, olha, os republicanos foram tão eficientes, gente, olha o que eu vou falar agora, hein, foram tão eficientes nesse sentido que você se pergunta para, eu vou dizer que eu posso até chutar aqui que uma boa parte dos jovens tem vergonha de suas origens, fala muito timidamente, esquece, inclusive, que nós somos descendentes de indígenas africanos e de portugueses. a coisa é tão dramática, tão surreal, que nós não estudamos história de Portugal e, caramba, é como se a gente não fosse, não tivesse origem portuguesa, porque uma das matrizes da nossa sociedade, né, uma das matrizes originais são dos portugueses, sim. E, olha, sabe o que é o triste de tudo isso? é que nós somos herdeiros de uma história extraordinária e é, olha, e é visível como as nossas raízes, como Portugal era, foi o maior império no período das grandes navegações. Bom, isso tem uma explicação lógica, tá, isso tem origens históricas, tá, gente? Bom, Portugal sempre foi um país pobre, né, é um país de poucos recursos, mas eles eram exímios navegadores, tá, bom, e com a perseguição aos cavaleiros templários, eu acho que isso foi no século 13, o rei da França, eles se desentenderam com a ordem dos cavaleiros templários e começaram a matar todo mundo, e vocês sabem, né, os cavaleiros templários eram extremamente ricos, tinham recursos materiais inimagináveis. Bom, Portugal, eles se afinizavam muito com os cavaleiros templários e eles abriram as portas de Portugal para os cavaleiros templários, e para parar a perseguição aos cavaleiros templários, eles trocaram o nome da ordem, então eles passaram a ser conhecidos como cavaleiros da ordem do Cristo. Bom, junto com eles, vieram a fortuna deles, tá, gente? Então, por isso que as grandes navegações deu certo para os portugueses, por isso eles se tornaram os maiores navegantes da história humana, né, e construíram aquele império gigantesco. Gente, olha, só para ter uma ideia, o Pedro Álvares Cabral era um cavaleiro templário, ele era um grão-mestre da ordem do Cristo, né? Bom, vários navegantes portugueses, no processo das grandes navegações, se tornaram cavaleiros da ordem do Cristo. Vários cavaleiros da ordem do Cristo eram navegantes, tá? Então, quem foram, ao final das contas, os grandes financiadores das grandes navegações foram os cavaleiros templários, tá, gente? E eles constituíram o primeiro império global da história. eles têm uma capacidade plástica gigantesca, né? De se misturar com o povo, da capacidade de miscigenação. Então, o nosso passado é glorioso, mas isso não está nos nossos livros de história. Nós não temos, e é a história que define a nossa identidade. Então, se você tem uma grande história, você tem orgulho daquilo lá, você tem um elo de ligação muito forte com o restante da população, você tem uma identidade coletiva. A maioria das grandes nações do mundo tem uma grande identidade, eles se identificam com os seus ancestrais, com os seus antepassados, se identificam com a glória dos antepassados que construíram aquela região, que construíram aquela nação. E nós perdemos isso, perdemos aqui essa questão da identidade. Então, o Darcy Ribeiro, continuando com a explanação dele, fala aqui que as três matrizes étnicas é aquela que a gente falou já, é o colonizador, no caso aqui basicamente os portugueses, os indígenas e os africanos. gente? Bom, aí você tem aqui um aspecto que mostra como o Darcy Ribeiro acreditava que a miscigenação era a grande potência do Brasil, do povo brasileiro, ele criou o conceito de Nova Roma, tá, gente? Bom, para ele, a civilização brasileira, ela surgiu dessa mistura de raças, tá, bom, e como nós somos descendentes de portugueses, eles são, a língua portuguesa é uma língua neolatina, correto? Neolatina. Então, ele, ele criou esse conceito aqui de Nova Roma por causa da grandiosidade do país, que pode ser a maior potência do mundo, e por causa da nossa língua neolatina. Bom, e ele faz uma relação da nossa história com os, com Roma, tá? Então, boa parte desses, desses latinos lá de Roma vieram aqui para a América do Sul, tá? Então, essa civilização surgida dessa mistura de raças aqui no Brasil, de acordo com Darcy Ribeiro, tá, gente? Transforma o Brasil na maior expressão neolatina do mundo. e ele tem toda a razão. Tem mais, eu acho que a região que tem a maior população que tem uma língua neolatina do mundo é o Brasil, não tenha a menor dúvida. Você vai comparar aí, compara com Bolívia, Paraguai, Chile, Peru, Venezuela, né? Então, o Brasil é a maior expressão neolatina do mundo, tá, gente? Bom, e é por isso que ele fala que a Nova Roma é o Brasil. Olha isso, é a palavra do livro dele, ó, a Nova Roma é o Brasil, a província mais rica e bela da terra, tá, gente? E aí você vê que essa ideia aqui de cunhadismo, tá, gente? O que era o cunhadismo? É bem simples, é uma prática indígena, que era essa prática era para incorporar os estranhos à sua comunidade. Então, o que eles faziam? Eles davam uma moça índia para casar com a pessoa. Então, o homem casava com essa moça índia e aí, na cabeça dos indígenas aqui, esse homem começava a fazer parte dessa comunidade, tá, gente? Dessa comunidade indígena. Então, o nome que se dava para isso era cunhadismo. isso era muito recorrente na história indígena brasileira, tá? Então, era assim que eles estabeleciam os laços, né, que o aparentavam a todos os membros do grupo. Compreendido aí o cunhadismo? Onde que teve a maior incidência do cunhadismo? Ora, onde houve a maior incidência de contato de indígenas, de mistura de indígenas e europeus, que foi a capitania de São Vicente, tá? O estado de São Paulo. Tanto que quem já teve oportunidade de viajar para o interior de São Paulo, você vai ver que eles são bem caipiras, não é? E eles têm orgulho disso, eles têm orgulho da origem indígena e bandeirante. Basicamente, São Paulo foi povoado por bandeirantes. E quem era dos bandeirantes? eles eram mamelucos, não é? Eles eram filhos de índias com portugueses, tá? Então, o centro de miscigenação através do cunhadismo foi a capitania de São Vicente, a região de São Paulo, tá, gente? Então, é claro, ali foi o maior centro de captura de indígenas, também o maior centro de escravidão indígena, tá? Então, foi aqui nesse processo de cunhadismo aqui que surgiram os mamelucos, tá? Que o Darcy chama de brasilíndios, tá? Então, um povo que não era nem índio, nem português. Eles falavam o tupi e o neengato, tá? Pessoal, a cidade de São Paulo, eu li isso na obra do John Manuel Monteiro, e tem um livro bem interessante chamado O Negro da Terra, e tá falando do indígena, né? Olha, São Paulo, diariamente chegava lá etnias que vinham do sertão, do sertão distante, que falavam uma língua diferente, e você tinha ali, andando pela rua, você tinha espanhóis, franceses, portugueses, e centenas de etnias diferentes. Sabe o que que aconteceu com a comunicação em São Paulo virou um caos? Ninguém entendia, ninguém. Isso se tornou um problema tão grave, mas tão grave, que os jesuítas foram obrigados a estudar as línguas nativas, e eles criaram uma nova língua, que seria uma língua obrigatória, todo mundo tinha que aprender aquela língua para poder se comunicar melhor, na capitania de São Vicente. Então, os jesuítas criaram a língua geral paulista, tá, gente? Então, quando você falava a língua geral paulista, você conseguia conversar com qualquer etnia, com qualquer povo que estava ali em São Paulo, tá, gente? Isso foi obra dos jesuítas, ok, gente? Então, é claro que a formação do povo brasileiro, obrigado, Luiz Falco, foi um processo violento. gente, qualquer formação de povo, normalmente essa formação de povo acontece com a invasão, com o invasor e a miscigenação com o povo nativo, qualquer formação dessa é violenta, tá, gente? Tá, gente? Então, claro que foi um processo violento, não tenha dúvida disso, tá, gente? bom, é, essa, com relação aos africanos, a violência foi gigantesca, tá, gente? Porque, isso aconteceu em todos os lugares, eles precisavam destruir a identidade do africano, sabe por quê? Se você destrói a identidade da pessoa, ela perde a capacidade de reação, tá, gente? Bom, a primeira coisa que eles faziam com os africanos era trocar o nome, eu já falei isso uma vez lá, não sei se vocês vão se lembrar, eles trocavam o nome, inclusive tem um filme, uma série sobre afro-americano nos Estados Unidos que é extraordinária, é chamada de Raízes e conta a história real do conta Quintê, que era um príncipe importantíssimo, inclusive ele já ia ser coroado rei, porque o pai dele estava muito doente e ele foi aprisionado, antes de se tornar rei e foi transformado em escravo lá no sul dos Estados Unidos, mas ele comeu pão que o diabo amassou, mas não deixou trocar o nome dele, porque ele sabia que o nome dele é o que definia ele, fazia parte da identidade dele, tá, gente? Então, com relação aos africanos aqui no Brasil, isso acontecia em todo lugar também, eles faziam de tudo para acabar com a identidade e acabar com a capacidade de resistir, de resistência, tá? Então, o que eles faziam? Quando eles iam vender os escravos, eles nunca vendiam uma família inteira, tá, gente? Se tinha, por exemplo, digamos que a pessoa que está vendendo lá os escravos, tinha uma família lá com oito pessoas, ele vendia um para cada comprador, eles não deixavam a família junto, porque, já viu, né, povo junto, eles se reúnem e conseguem resistir, né, planejar a fuga, né, então, eles evitavam concentração, e outra coisa, não era só da família, concentração de escravos da mesma etnia, porque, se é da mesma etnia, eles conseguiam falar a mesma língua, e eles também podiam organizar um movimento de, para fugir, né, para tentar sair daquela condição de escrava, então, eles faziam isso, misturavam povos de etnia diferente, eles passavam ali alguns meses, talvez até ano, para poder até conversar com seu colega ali do lado, imagina, não é? Então, tudo isso dificultou a formação de preservação do patrimônio cultural do africano, você desenraizou esse africano aqui, tá, gente, isso fazia parte do sistema escravocrata, tá, gente, do sistema escravocrata, então, eles negavam a chance de os africanos construírem uma identidade, bom, Mário Maestre, também é um autor marxista lá do Rio Grande do Sul, ele tem um trabalho, ele está nativo ainda, muito eficiente sobre escravidão, então, ele falava que várias eram as estratégias para acabar com a identidade do africano, tá, gente? Troca de nome, separação étnica, separação parental, não é? E outra, eles estavam vivendo em terra estrangeira, então, eles estavam desterrados, tá, gente? Quando a gente fala de desterrado, é porque você está fora de sua terra, tá, gente? Então, aí vem a questão principal desta aula de hoje, por que o Brasil não deu certo? Então, você tem aqui, bom, aí ele fala assim, com toda essa mistura de culturas e referências, o brasilíndio, o mameluco e o afro-brasileiro perceberam-se em uma terra de ninguém, ora, se você está numa terra de ninguém, você está desterrado, você não tem como construir uma identidade, tá, gente? E aí ele cria um outro termo que é ninguendade, tá, gente? Então, eu não sou, eu sou um zé ninguém, eu não sou nada, essa ideia da ninguendade, e isso gerou uma carência muito grande de uma procura por uma identidade, tá, então foi essa procura por identidade. Bom, e, por que que o, como que surgiu esse conceito da pessoa achar que eu não sou ninguém, essa ninguendade, né? É bem simples, gente, olha, na miscigenação, os filhos que nasciam não se reconheciam nas mães nem nos pais, eles eram nadas, tá, gente? Nadas. Então, ele olhava pro pai e falou, nossa, mas ele é bem diferente de mim, olhava pra mãe, é bem diferente de mim, por quê? Ele é uma pessoa miscigenada, né? Tá, mas aí o Darcy Ribeiro, ele apresenta, ele fala que esse era um problema, mas ele apresenta aqui, ó, como construir uma etnia brasileira inclusiva, tá? E aqui que tá, que eu acho que tá a coisa bem legal do trabalho do Darcy Ribeiro. Olha o que que ele fala, gente, não misturar as classes, nós somos um povo só, não existe, eu não sou afro-brasileiro, eu sou brasileiro, tá? Eu não sou descendente de português, eu sou brasileiro, eu não sou descendente de italiano, eu sou brasileiro, essa é a ideia que o Darcy Ribeiro tá tentando construir aqui, tá? Olha o que que ele fala aqui, ó, anulação das identidades, identificações étnicas, né? É, eu não sou indígena, eu sou brasileiro, né? Ó, anulação das identificações étnicas de índios, africanos e europeus, tá? Bom, indiferenciação entre as várias formas de mestiçagem, é, acabar com esse negócio, ah, você é mulato, caboclo, é curiboca, né, que é negro com índio, tem vários nomes, né? Então, olha o que que ele fala, gente, que é extraordinário, isso eu gosto muito da obra do Darcy Ribeiro, a unidade deve estar na miscigenação, tá, gente? Na miscigenação, não faz nenhum sentido você defender aqui identidade separatista, isso só enfraquece o Brasil, isso só nos enfraquece como um povo, tá, gente? É a união que fortalece, não a separação. bom, e os arquitetos, né, dessa, é, dessa, desse movimento separatista que está muito forte no Brasil, parece que eles estão saindo vitoriosos, você vê que hoje todo mundo é inimigo do outro, né, se você, basta você ter uma cor da pele do jeito que você é o outro, né, a gente não tem nada de outro, todos nós somos brasileiros, né, quando a gente vai reconhecer isso, eu acho que o Brasil depende disso, tá, gente? Bom, e aqui, já indo mais para a conclusão, você tem aqui uma divisão cultural no Brasil, você tem o Brasil crioulo, né, que aí mais do, de São Luís ao Rio de Janeiro, né, muito influenciado pela África, o Maranhão tem uma herança africana gigantesca, muito forte, e também aí o Rio de Janeiro, né, passando pela Bahia, então eles têm uma herança muito forte, você tem o Brasil caboclo, né, que é da região norte da Amazônia, né, e os indígenas, né, do Amazônia, então o caboclo lá do sertão, você tem o sertanejo aí das caatingas aqui no, do nordeste, você tem o caipira lá na região sudeste, né, principalmente em São Paulo, eles, inclusive eles têm, eles fazem questão de ser caipira, a identidade deles é muito forte nesse sentido, e você tem aqui o Brasil sulino, né, que são os mamelucos, vivendo uma área muito rica e fértil, e tem uma, aqui no sul, você tem uma influência muito forte da Europa, Joinville e Blumenau, só para citar dois exemplos, lá em Santa Catarina, você tem a maioria das placas dos leteiros, das lojas, das empresas, tem lá o nome em português e em alemão, as escolas ensinam o alemão junto com o português, olha como que eles fazem questão de preservar essa cultura europeia lá, né, a língua, a língua mãe, né, tá, então, olha aqui, o Darcy Ribeiro, a mestiçagem, né, a classe e a democracia social, bom, então, ao contrário de Gilberto Freire, né, ele acreditava que, o Gilberto Freire, acreditava que a miscigenação, é, aproximava aqui, a Casa Grande e Senzala, né, tá, então, o Darcy Ribeiro não enxergava aqui, é, essa diferença aqui, esses diferentes Brasis, como sinônimo de democracia racial, tá, gente, então, essa ideia de democracia racial, pra ele, não existe, tá, então, olha aqui, em conclusão, né, para alguns estudiosos, historiadores, uma das questões importantes, pra entender, porque o Brasil não deu certo, é o fato de o brasileiro não se orgulhar totalmente de ser brasileiro, não se orgulhar de sua própria história, não é, isso é importantíssimo, tá, gente, então, olha, assimilação da nossa identidade, ocorreu de modo a continuar dividindo a sociedade, entre superiores e inferiores, de acordo com a raça, tá, então, é preciso acabar com isso, tá, gente, então, eles falam assim, talvez a questão não seja, mais, qual país devemos inventar, tá, gente, o Brasil já foi inventado, isso aí em 1500, a gente tem que saber como reinventar esse país, tá, essa é a essência do pensamento aqui do Darcy Ribeiro, tá, gente, bom, um grande abraço para todo mundo, e valeu, muito obrigado, valeu, professor, abraço, valeu, professor, tamo junto, tamo junto, tchau, até. . . . . . . .